Bom, meus amadinhos de virgem, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui pra uma leitura aqui pra vocês. Vamos ver quais são as energias pra virgem? Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que servir pra você e o que não servir, você solta pro universo. Deixa eu só arrumar aqui o microfone. Bom, enquanto eu vou embaralhando aqui, eu vou falando pra vocês sobre o meu trabalho com as terapias, exclusivamente sobre a reprogramação emocional e mental, que é uma das terapias que eu trabalho. Essa é uma terapia que eu faço à distância, tá? Por videochamada. E essa terapia, o que ela vai ajudar na sua vida? Ela vai ajudar você a entender algumas questões, alguns padrões aí que você vem repetindo, vem passando, e que está trazendo aí dor, sofrimento, está trazendo bloqueio pra sua vida, né? Relacionamentos que não funcionam, relacionamentos que não dão certo, dificuldade no profissional, no financeiro. Se percebe que a sua vida vai até um certo ponto e dá-lhe não paz, né? Percebe que os relacionamentos sempre se repetem, acontecem as mesmas coisas, são os mesmos gatilhos que vêm, né? De traição, decepção, frustração. Sempre acaba acontecendo o mesmo padrão, repetindo o mesmo padrão. Ou, às vezes, no profissional, no financeiro, que você não consegue ultrapassar um limite ali de ganho. Você chega, ganha até uma certa quantia. Quando passa, não consegue passar dali, ou então quando passa um pouco, o dinheiro vai embora, quebra carro, quebra encanamento. Acontece tudo pra que você fique sem o dinheiro, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o trabalho com a reprogramação emocional e mental. A gente vai identificar, ir lá no seu passado, identificar onde você tá presa, o que aconteceu. E a partir das ferramentas que eu vou utilizar nas terapias, eu vou tirar você de lá. Provavelmente, você deve estar preso, congelado, em algum momento da sua vida. E que, muitas vezes, isso está inconsciente. E aí, o que acontece? Você vem pra vida adulta, mesmo que tenha acontecido recentemente, né? Ou quando você já era adulta, você vem pro hoje, né? Pra sua vida hoje, com aquela programação, né? Passando a todo momento, em várias situações, repetindo aquela energia, aquelas emoções, porque você ficou preso lá, naquela situação. E isso reverbera pra você, na sua vida hoje. Faz com que você viva, né? Aconteça as coisas na sua vida, dentro daquela energia e daquele padrão. Então, você não sai daquele ciclo, fica ali. Aquilo vem a todo momento, né? Às vezes, até mesmo fobias, né? Síndrome do pânico, ansiedade. Aconteceu algum no passado e aquilo se instalou dentro de você. E aí, quando você passa por algumas situações que é um gatilho, que te leva pra aquele momento que você viveu, mesmo que seja inconsciente, aquela ansiedade vem. Aquela crise do pânico vem. Aquele medo vem à tona. E você não entende por quê. Às vezes, a situação não é tanto, né? É uma situação que você poderia tirar de letra. Mas vem uma carga emocional tão forte, tão grande, que você não entende por que você não está dando conta daquilo. E que aquilo ali, que era desse tamanhinho, ficou desse tamanho. Então, a gente vai olhar pra isso. Eu vou conduzir você pra ir até esse momento, pra você identificar onde isso se iniciou. E lá, a gente vai fazer todos os movimentos pra você olhar com outros olhos. A gente vai mexer na situação ali pra que você ressignifique aquela situação. e reprogramar aqueles sentimentos, aquela emoção daquilo que foi vivido. Pra que você volte pra agora, pro hoje, sem aquela energia que estava vinculada a você, sem aquelas emoções. Então, você vai voltar com outra energia, a gente vai reprogramar novamente, ancorar aquilo que é bom, que é belo, que é funcional pra você. Então, a gente vai cortar esse vínculo com o passado energético e emocional. Então, a reprogramação emocional mental vai ajudar você a se desconectar de tudo o que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Tem um terapeuta famoso aí que ele fala isso. Quando aconteceu, quando tudo aconteceu. Agora veio isso na minha cabeça. Mas, exatamente isso. É a causa de tudo. Então, a gente... E aí, quando você traz isso pra sua consciência e a gente ressignifica isso, uf, você sai daquele padrão e as coisas começam a se modificar na sua vida. E é isso, virgem. Recadinhos dados, se você tiver interesse em saber mais, como funcionam os valores, me chama. Meu WhatsApp está aqui embaixo, tá bom? Enquanto eu tava falando com você, eu já tirei três energias aqui sua. E saiu a carta da aventura, transformação e adiamento. É o momento do novo, virgem. É o momento de transformação. De sair de um momento de... Aonde você ali, ó... se fechou aonde você... Aqui, a energia que vem é que você criou uma barreira, sabe? Uma barreira pro mundo. É como se você não tivesse acessível. Essa energia que tá vindo. E aqui eu vejo uma grande transformação. Então, você começa a sair dessa energia. Algumas pessoas aqui, tá fazendo um processo aqui de olhar exatamente pra isso que a gente acabou de falar da terapia, né? O passado. Vocês estão acessando muitas coisas do passado, né? E se libertando disso. Então, aqui eu vejo uma... Como é que fala? Um campo divisor aqui. Como se fosse um divisor de águas aqui. Você sai de um lugar aonde você não enxergava possibilidades, não enxergava nada e vai pra um lugar novo, né? De novas possibilidades. É como assim... Muitos estavam aí até no sentido que... Sabe? Quando um pouco entregues no sentido de que... A felicidade não é pra mim. Viver um... Isso se encaixa na realidade de vocês. Viver um relacionamento amoroso, feliz, não é pra mim. Ter sucesso, não é pra mim. Então, é um sentimento de que eu vejo a vida passar. Eu sonho. Eu... Eu gostar... Eu idealizo, né? Eu tenho expectativas, mas nunca aconteceu. Nunca foi real na minha vida. Eu sempre fui baseado em medos, em inseguranças, em traições, que estão falando aqui. E nunca realmente numa vida... A vida que você gostaria de ter. Mas aqui estão falando que, assim, existe uma transformação. Vocês estão passando por um momento aí de transformação. Então, por isso, assim, tem muitas pessoas, eu sinto que tem pessoas que estão nesse processo, né? de cura, de libertação, de trabalho interior. Vocês estão conseguindo fazer esse movimento. E aí, a partir desse movimento, as coisas começam a ficar diferente. É como se vocês tivessem uma vibração antes e agora vocês começam a sair dessa vibração e vão para uma outra vibração mais elevada, elevada de consciência. onde vocês conseguem ter mais clareza, mais visão, perceber mais as coisas. É como se você visse a sua vida através de uma tela, assim, de televisão, sabe? E antes, é como se você estivesse dentro, né? Você revivia muitas coisas como se ainda estivesse acontecendo. Mesmo que inconsciente. E por esse processo de transformação, de mudanças que estão acontecendo internamente de você, é como se você conseguisse ver de fora. Você olha, assim, a tela da sua vida e começa a ver as coisas de um ângulo diferente. Quando você estava dentro, sentindo, né? É como assim, mais ou menos assim, quando você lembrava, é como se você estivesse vivendo de novo. e aí você não conseguia ter uma mudança de visão, de clareza, de consciência, porque você estava só revivendo e as emoções viam à tona de novo. Então, você não conseguia sair. Agora não. Você sai da cena. Vocês conseguem ver a vida de vocês como se fosse um... espectador que fala quando a pessoa está... É... É... Ficar como se você estivesse numa tela de um cinema, assistindo. Fala uma palavra mais simples. Como se você estivesse assistindo a sua... a vida que você viveu. O passado. De fora. E aí, esse processo de olhar a sua vida de fora faz com que você tenha entendimento de muitas coisas que você viveu. Você sai da emoção e começa a ter consciência. E aí, a transformação realmente acontece. legal. Que bonito, virgem. Vamos pegar o tarô aqui pra gente ver. Tá. E o que que vem pra virgem após essa transformação? Esse... Esse... Esse novo momento. Olha, virgem. Aqui, você tá querendo muito fazer alguma coisa, tá? Alguma coisa que você tá sonhando, que você quer realizar. É... Mas tem algo que ainda te prende, né? Algo que ainda que faz com que você não... não... não vá, né? É... Talvez você queira viajar, queira ir pra um outro lugar, queira mudar, mas você não tá vendo possibilidade. É como assim, eu quero, mas ainda não consigo. Então, você tá desejando algo na sua vida que você ainda não tá conseguindo. É... Ou por falta de recursos financeiros, ou porque alguém ainda te prende, né? É como se tivesse alguma coisa te segurando pra você ainda não ir na direção daquilo que você quer. Mas aqui, nós temos a roda da fortuna e o mundo. Aqui, filha, a roda vai girar, tá? Isso que você não tava conseguindo realizar, que você não tava conseguindo fazer porque tinha um impedimento, aqui, ó, alguma coisa vai acontecer aqui que vai mudar tudo isso, tá? Então, de repente, é um dinheiro que você não tinha, esse dinheiro chega, é uma viagem que eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro, você ganha a viagem, alguma coisa vai acontecer aqui. Porque a mudança aqui é algo assim inesperado, mas é pra quê? Pra realização daquilo que você tá querendo. Então, aqui tem algo que você quer realizar muito, mas ainda você não tá vendo possibilidades disso acontecer, mas vai acontecer, a roda vai, e é rápido isso, viu? Vai mudar, e essa mudança vai te trazer muita realização. Você sai de um lugar, assim, você dá uma volta, assim, eu não vou falar 360, porque 360 você sai de um lugar e volta no mesmo, né? Mas é de 180, você tá aqui, ó, vai pra cá, pro outro lado, é o oposto. Assim, tipo, é um salto muito grande aqui. Vai ter um salto aqui na sua vida muito grande. Nossa, muito grande mesmo. O que mais? aqui, ó, você tá indo em rumo a uma experiência nova aqui, ó, a uma nova jornada, iniciando algo novo aqui na sua vida, talvez algo que você nunca tenha, sabe, você até tenha sonhado, mas você nunca achou que fosse possível. Você toma coragem aqui, ó, de fazer um movimento. Você vai? E tem um movimento aqui, virgem, eu sinto assim, é, eu sinto que você tá saindo de uma zona de conforto sua. Talvez esse, você já esteja numa, bem, sabe, já esteja no local onde você tá, ou a situação que você tá, já esteja legal, esteja bom. Mas aí que surge uma nova oportunidade, aqui algo novo, que talvez você tenha que se lançar, que tenha que, ter coragem, enfrentar, é, mas que, talvez você tenha que enfrentar aqui, ó, uma, sair da zona de conforto, tá? porque é deixar algo bom pra algo melhor, porém algo desconhecido. Ai, eu sinto que alguém tá mudando aqui de casa, tá? Mudança de cidade. Por isso, esse medo, tu sabe? É o medo do novo, tem um medo aqui do novo. aí, esse medo do novo, ele te paralisa aqui. Tá, e o que que, esse oito de copas aqui, pra onde? É, requer coragem, coragem e... olha só. Rainha de espadas e o imperador. Requer coragem, determinação, organização. Olha, você, pra algumas pessoas, é vocês alcançando aqui, é, um, um nível, um lugar dentro da, não é nível, né? quando a pessoa tá dentro de uma empresa, ela cresce, talvez seja um lugar onde você gostaria de estar dentro do seu trabalho, dentro do local onde você trabalha, é, conquistando, né, uma posição, uma cadeira, que você sempre quis, mas você até achava meio que impossível isso, mas era, você desejava muito isso. E você alcança aqui, tá? 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 Então, ah, tá. Então, aqui, eles estão mostrando, talvez você tenha que sair de um lugar, uma empresa, um trabalho, que esse lugar, você já tem um certo status, já tem um certo poder aqui. Só que esse lugar aqui, ó, você sai de uma rainha de espadas pro lugar de um imperador. Talvez, é, eu tô entendendo o medo aqui, porque não, não tá ruim onde você tá. Você tá com medo de sair desse lugar, dessa posição onde você se encontra, e de perder o que você já tem de bom, né? Mas aqui, ó, é algo muito melhor. Aqui você tem mais poder, tem mais autonomia, tem mais poder de fala, poder de comando. aqui você é mais respeitado até. Aqui as pessoas te ouvem mais. Onde você tá, as pessoas têm um certo medo de você, tá? não é medo. Mas elas veem você como uma pessoa que é, não sei se é impositivo, né, de se impor, de, talvez não, não, elas não consigam se aproximar muito de você. Mas esse lugar do imperador aqui, ó, as pessoas, elas, elas te respeitam. é um outro olhar. E você também, é como se você se empoderasse mais. Aqui é como se você tivesse que lutar muito, sabe, pra poder manter esse lugar, essa conquista. Tem muita, muita luta aqui ainda. Aqui não. Aqui você domina. E a tua energia, ah, não, né, energia não, tô falando de imperadora, energia de Ares. Vamos ver só o signos que nós temos aqui. Energia de Ares, energia de energia de Libra. Quem mais? Pessoal. Ares e Libra. Talvez seja por isso que você tenha medo de sair desse lugar, né? Porque aqui você já conquistou muita coisa. só que nesse novo lugar você vai conquistar muito mais. Ó, 10 de ouros. 10 de ouros é muita prosperidade, é muita realização profissional, muito trabalho, mas muita realização também. Aqui se você tava em dúvida, entre essa questão que você tá e o novo, esse novo vai te trazer muita prosperidade no sentido de muita abundância, de muito crescimento. Aqui você vai conseguir manifestar muitas coisas na sua vida a partir desse novo lugar. Ó, reconhecimento. Você vai ser reconhecido, vai ser aplaudido, admirado. As pessoas vão querer te seguir. Aqui, pra algumas pessoas, pode ser que alguém aqui tá querendo largar o trabalho que já tem pra se dedicar a alguma coisa assim própria, sabe? Ser empreendedor. Aqui você tá falando que vai ter muita conquista aqui. Porém, é uma conquista que vai requerer coragem, tá? peguei a coragem aqui. Eu tô vendo que assim, tem muito medo. Cinco de copas. O que que é esse cinco de copas? É. cinco de copas e nove de ouro. Ouros. Aqui eu sinto que você tá muito introspectivo em decidir sobre isso, né? Talvez essa decisão ela já, pra algumas já tá sendo questionada, né? Mas aqui eles estão falando assim, não olhe pra seja, traga o equilíbrio pra sua vida, né? Mas não fique olhando só pro lado negativo das coisas. Olhe pro lado positivo também, de todos os lados, né? Da situação que você tá, da situação que você quer alcançar. Olhe o lado positivo, olhe o negativo, né? O que você pode perder com isso, mas olhe o que você pode ganhar também. Aqui eu vejo você desenvolvendo aqui, ó, uma maturidade e um uma maturidade no sentido de você se sentir melhor com você mesmo, de você se sentir mais valorizado, as pessoas olharem pra você e ver que você alcançou, que você chegou aonde você queria chegar. Então, vejo um crescimento aqui. Aqui estão falando pra você olhar mais pra você, pras coisas que você já conquistou na sua vida. Vai ter uma grande colheita aqui. É muita prosperidade, muita carta de ouro aqui. vocês estão recebendo uma proteção espiritual aqui também, tá? Eu sinto que algumas pessoas ficaram por algum tempo meio depressiva. E aí foi um processo pra vocês resgatarem o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua beleza novamente. É uma mudança mesmo de padrão, de pensamento, de se ver, né? Uma mudança de olhar pra si e se ver diferente. Antes vocês não conseguiam se enxergar, agora vocês começam a se enxergar. mais esse cinco de copas quer mostrar aqui? Sobre o que? Aqui 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 rei de espadas. Estão falando de algumas pressões mentais aqui, tá? Aqui elas precisam cuidar dos seus pensamentos, da sua mente, tá? Aqui muitas vezes a sua mente te leva pro negativo. Você pode ter tido alguma decepção com alguém de aquário também. Alguém de aquário aqui trouxe uma decepção pra você energia de aquário. Tá, o que mais pra vir? Opa, saiu trocentas mil. Não, alguma só, uma só. O que mais? Virgem? Nove. Cuidado com ansiedade, tá, virgem? Cuidado. Ansiedade não vai te levar pra lugar nenhum. Nossa, tem que virar aqui. Cuidado com ansiedade. nove de espadas e rainha de paus. Aqui, o virgem além da ansiedade, eu sinto que você tá recebendo aqui uma carga energética, viu? É um... Tem uma questão espiritual aqui que tá te influenciando, principalmente à noite. quatro de espadas. Você precisa cuidar da sua espiritualidade, tá? Aqui estão falando de desequilíbrios, de ansiedade, de pânico, insônia. E é algo espiritual. Você precisa cuidar da sua espiritualidade, fazer oração, meditar, cuidar da sua mente pra sair dessa energia aqui, tá? Talvez esse sentimento de tristeza aqui, ó, que vem com esse cinco de copas. Aqui estão falando entra pela sua mente, isso. Você tá captando isso. Você tem uma sensibilidade mediúnica, virgem. Precisa cuidar disso. Precisa cuidar. Precisa se conectar com a espiritualidade. O que mais? Dois de ouros. dois de ouros e oito de espadas. É, aqui está falando por causa de medo, de insegurança, algumas pessoas aqui podem estar tendo alguma dificuldade financeira, né? isso está causando aqui um certo estresse, medos, inseguranças. Eu vejo aqui algumas pessoas sendo muito criticadas por alguma coisa que decidiram fazer. Ó, vá em frente, continue seu trabalho, se dedique, não dê atenção para as críticas do que os outros estão falando. Apenas se dedique. é muito trabalho, assim, no sentido de trabalho, projeto, realização profissional, mas tem muita dedicação aqui. tem alguém que está, tem gente que está com inveja de você, ou está com inveja do seu trabalho, tá? Por isso que está recebendo uma carga espiritual aqui. Elayá, virgem vamos pegar uma mensagem aqui do povo cigano. Tentar para o tarô, tarô, uma mensagem para a virgem, uma mensagem para a virgem, carta das falsidades, olho aberto, virgem, boca fechada, tá? não confie nas pessoas, não fale dos seus projetos, não fale das suas coisas, não fale dos seus sonhos, das suas conquistas, sabe? Tenha amigos, tenha amizades, mas não fique falando da sua vida para todo mundo, cuidado com a falsidade, o povo cigano está pedindo, está trazendo um alerta aqui, fique de olho aberto, não seja inocente, a carta do mensageiro, o que é esse mensageiro? Opa, opa, mas eu vou aceitar, venho duas aqui, o mensageiro e as ervas, ó, fique esperto, tá? A carta do urso, das falsidades, ou um mensageiro trazendo a energia do que? Da magia, então o seguinte, por último, a carta das ervas, o que eles estão falando aqui? Não necessariamente alguém está indo lá fazer magia para você, né, um trabalho espiritual, mas aqui a inveja ela traz uma energia de magia, de demanda, então isso pode estar interferindo na sua vida, nas suas conquistas, então cuidado, cuidado com quem você se abre, com quem você abre a porta da sua casa, feche mais, né, a boca, né, aqui está vindo a carta das ervas, você está sendo amparado, junto com a carta do mensageiro aqui, estão falando assim, tem proteção espiritual, sim, você está sendo amparado pela espiritualidade, protegido, porque eu sinto que algumas pessoas aqui já têm alguma coisa com a espiritualidade, né, eu vejo aqui alguém manipulando aqui a energia das ervas, coisas, então, é só mais um alerta mesmo, um aviso, para que você não seja assim, tão inocente, e não depois se frustre, e às vezes as coisas começam a empacar e a gente não sabe o porquê, é a energia dos olhos dos outros, mas por quê? porque a gente permitiu. A carta das ervas, tome um banho de ervas, tá, aqui, ó, eles trouxeram essa energia, tome um banho de ervas, que ervas? Tome um banho de hortelã, tome um banho de hortelã, que vai ajudar a limpar essa energia aí também. E é isso, meus amores, só pegar mais uma cartinha aqui, do baralho cigano, ou já uma mensaginha para a virgem, a carta dos pássaros. Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil, como o egoísmo, ciúmes e o preconceito? Liberte-se para ser feliz, voe livre rumo à sua realização, o livre arbítrio, a decisão da escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos, use-as. E é isso, a energia para vocês, virgem, a energia dos pássaros, que traz a liberdade, a comunicação, a expressão, a leveza. mudanças, mudanças, mudanças de lugar para alguém aqui, se mudando de lugar. Isso pode ser casa, trabalho. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber as próximas mensagens, tá bom? Beijos e até! Tchau, 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 tchau.